Primeiro livro do profeta Samuel capítulo 16 e versículo 18 Respondeu um dos jovens Vi um filho de Jessé Nós não temos muitas informações sobre Jessé Mas sabemos que em primeiro lugar ele é filho de Obed Ele é neto de Boaz Aquele lá de Ruth Esta é a linhagem de Davi Em Mateus capítulo 1 versículos 5 e 6 Está bem resumidinho Boaz gerou de Ruth a Obed Obed gerou a Jessé E Jessé gerou ao rei Davi Então embora não tenhamos muitas informações sobre Jessé Sabemos que Jessé é o pai de Davi Ou seja, Davi tem um pai A Bíblia faz questão de mencionar isso Sabe por quê? Na vida ninguém é uma peça solta Você é fruto do investimento de alguém Davi é filho de Jessé Davi só é Davi por causa de Jessé Portanto, Davi tem história É isso que a Bíblia quer deixar bem registradinho Na verdade, a Bíblia gosta dessa coisa De mostrar que alguns personagens não são assim peças soltas no universo Quer ver? Ezequiel, filho de Buzi Veio a palavra do Senhor a Jonas Filho de Amitai E Jesus teve dois apóstolos Que são os filhos de Zebedeu E aí? Com quem você tem ligação nesta vida? Ou você anda largado? Solto por aí? Pense sobre isso E aí? A CIDADE NO BRASIL